Que bom lembrar que a pessoa que trabalha não se diverte, né? Ela trabalha, né? Mas você também trabalha com o belo? Então, eu sempre falo isso, gente. Isso é gostoso. Trabalhar com artesanato é uma maravilha. É super gostoso você colocar a sua criatividade pra fora. Mas pra mim é trabalho. Trabalho, tem que ser levado a sério, não é hobby. Mas assim, a preocupação é dez vezes maior do que quem faz pro hobby ou pro diversão. Mas você faz o que gosta, né? Sim, isso que é bom. Isso que é que faz ser gostoso. Vamos começar essa aula, então, gente? Presta atenção no que ele vai fazer. É um cachepô lindíssimo. Deixa eu vir aqui pra frente pra mostrar. É este cachepô lindo pra vaso, pra decoração da sua casa. Pro que você quiser, ó, com cordão. Olha que maravilhoso o trabalho. E ainda de quebra ele vai ensinar a fazer essa folha de macramê. Que ele disse que é muito, muito fácil. É fácil, é fácil e é uma coisa que tá super em alta hoje. Tá. Em decoração. E aí pra decorar desde o quarto do bebê até a sala, você pode fazer com essa folha. Dá pra fazer em vários tipos de cordões diferentes. É lindo, você pode fazer grandão pra vender. E é um material super valorizado, um trabalho super valorizado. Dá pra ganhar um bom dinheiro. As pessoas têm pago bastante dinheiro por esse trabalho. Ele é trabalhoso, mas é fácil. Vale a pena. Primeira coisa, pra fazer o cachepô, você tem que pegar um vaso, o que você quiser, que tenha uma base reta, da largura, da dimensão que você achar melhor. Tá. E cobrir... Com o material que eu quiser. Pode ser plástico, o que for. O que for. Que a gente vai cobrir com um plástico, que tem que ser, não pode ser plástico filme, tem que ser um plástico mesmo um pouquinho mais rígido, que não vai colar a cola, tá. Eu vou trabalhar com uma cola branca de artesanato e o cordão de algodão, que tem várias espessuras, inclusive, né. Então ele é de algodão e ele é bacana por quê? Porque ele vai absorver a cola e vai enrijecer junto com a cola secando. Você jura que o de baixo é só o molde? Você não vai revestir ele? Não. Que legal! É uma delícia de fazer isso de verdade. É que eu perguntei no story agora, que se a gente vai usar um cachepô de alguma coisa e revestir? Não! Aqui é aquela cola branca tradicional, para artesanato, que é bem conhecida. Eu vou... Não posso ser mão de vaca, tem que exagerar na cola. Tá, tem que ser com amadas generosas. Exato. E aí, eu vou só pedir pra você me ajudar aqui quando eu precisar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou forçar aqui, ó, com o pincel. Porque a gente vai sujar a mão. Inevitavelmente, a gente vai sujar a mão. Mas, o pincel ajuda a gente a sujar menos a mão, tá? E eu vou começar a fazer um espiral aqui. Como é que a gente vai trabalhar aqui? Vamos ver. Isso a gente já se ajeita. Coloquei aqui e eu vou segurar. E aí, conforme eu segurei aqui, eu vou enrolando isso. A turma tá conseguindo ver? Eu não sei se era legal, de repente, que vocês viessem bem pertinho. É, acho que mais pertinho. Sabe aquela coisa assim, bem de cima pra baixo, assim? Porque não vai dar pra turma em casa ver como é que ele começou. E isso é bem importante. Verdade. Vou até começar de novo. Vamos mostrar. Desculpa, Trak. Imagina. Ó, pra gente mostrar pra turma como é que é esse comecinho que é super importante. Coloquei a cola, segurei aqui a pontinha com o pincel e comecei a enrolar fazendo esse espiral aqui. E a gente vai enrolando isso e segurando com o pincel pra poder segurar. Ó, tá vendo? Como ele é de algodão, ele vai sendo envolvido pela cola. Ele já vai absorvendo a cola. Exato. A cola branca é uma resina. Quando ela secar, ela vai enrijecer isso e você vai conseguir fazer a retirada. Você vai fazer isso aqui até fazer a base. Isso é muito importante. Fazer toda essa base primeiro, esperar secar para o segundo passo. Ah, entendi. Então, faz primeiro a base toda. Isso. Espera secar. Essa cola leva quanto tempo, mais ou menos? Meia hora, mais ou menos, porque a gente tá colocando bastante cola. Rápido assim? É, se a gente colocar menos cola, mas aí não é indicado... Tá. Então agora a gente troca o passo, ó. Fazer conta que já secou. Ah, aqui já tá seco, ó. Você viu que tá, ó. Durinho. Nossa, fica duro mesmo. Beleza, ó. E você viu que não tem, não solta. E não solta. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar, vou colocar a cola aqui nesse potinho pra facilitar o meio de campo. E aí você vai molhando o pincel e vai passando no plástico. Depois tem que ser um plástico mais rígido pra ele não colar. No barbante, a cola não juntar os dois, entendeu? E a gente consegue tirar isso tudo depois? Sim, você vai fazer isso comigo, inclusive. Gostoso. Aí você vai virando e vai passando cola. O que eu gosto de fazer? Vou passando a cola embaixo e vou passando a cola em cima também. Eu quero encharcar esse cordão de cola branca. O que eu preciso tomar cuidado é pra não deixar o plástico ficar no meio do cordão. Se você quiser, pode colocar de repente uma fita crepe e ir fazendo pra segurar o plástico pra ele não ficar enrugado. Se eu fizer com plástico filme, algumas camadas... Não, não fica legal, porque ele é bem fininho e ele acaba rasgando no meio do processo e acaba passando a cola pra baixo e pode colar. Se for um base de plástico ou de cerâmica... Entendi. Ele vai... Mas, ó, tem que ser generoso, tá? Tá, manda ver a cola. Não dá pra ser econômico. E também não dilua a cola, por favor. Em hipótese nenhuma. Não, porque o que acontece? Se você diluir a cola, vai ficar mais fácil do cordão absorver a cola? Claro que vai. Porém, a cola vai perder a força. E aí, quando você tirar, ela pode soltar. E a gente quer uma cestinha bem durinha, bem rígida. Exatamente. Você não quer pagar mico caso você dê de presente pra alguém. Ou caso você venda isso. Ou que a sua cliente venha reclamar depois que o negócio se soltou, né? Como ela não seca imediatamente, então você pode... Dá pra gente ir apoiando com alguma coisa pra... Não precisa. Pra continuar o passo? Não, é só de enrolar, um já ajuda o outro a segurar? É, exato. Então, por exemplo, você vem e vai... Ela não secou imediatamente, você vai arrumando aqui, vai ajustando. Se por um acaso ficar alguma coisa fora, você vem e ajusta. E também uma coisa importante, vá dando essa pressionada pra ele poder fazer essa junção aqui, tá? Tá. Então, vai sujar a mãozinha? Vai. Mas aí você só faz assim, ó, que sai tudo. Ah, é uma delícia, inclusive, ficar fazendo isso depois. É terapêutico pra mim. Exato. Eu fico me cutucando. É como se fosse um cimento que você tá juntando essas partes. Tá. E vai fazendo isso até ficar desse jeitinho aqui, ó. Aí depois terminou aqui. Vamos passar pra mais um passo, ó. Exato. Você vem aqui e eu já cortei aqui. Ó, tá vendo como ele fica bem marcadinho, ó, bem fechadinho? Você vai fazendo e puxando. Hum. E aí ele vai, ó, aqui ficou direitinho tudo. Perfeito. Né? Aí você faz o quê? Pra ficar mais legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma alça, mas pode ser várias alças. Com a continuidade mesmo? Não precisa nem... Ai, que legal. Tá? O importante aqui, só o que que é? É você marcar dos dois lados no mesmo lugar. Ah. Né? Você pega o... Dá uma olhadinha assim, tá no lugar certo, você vai. Aí vem com a cola branca e vem passando aqui em cima também. Encharca o bichinho. E você jura que a própria cola segura essa alça forte assim? Sim. Que maravilha. E deixa secando isso. Aí, assim, o que eu faço? Depois que eu fiz a alça, eu vou esperar secar isso por aproximadamente umas 3, 4 horas. Hum. Até de um dia pro outro, se for o caso. Melhor. Tá? Pra poder esperar secar bem mesmo, você vai sentir pela textura que ele tá seco. Tá? Eu só vou tirar aqui, só pra te mostrar como que a gente retira isso daqui. Eu quero ver essa parte, deve ser gostoso. Aqui é um vaso. Mas você usou um vaso mesmo. Um vaso mesmo. Você só vai... Tirar. Solta o fácil. Justinho. Aí, aqui, ó. O que aconteceu? O plástico grudou aqui. Se fosse um plástico muito molinho... Ai, que gostoso. O que ia acontecer? Ele ia rasgar. Ah. E eu não ia conseguir fazer isso. Então, o plástico filme não dá, mesmo se forem várias camadas, assim? Aí, várias camadas pode ser. Mas pra tirar, vai ser mais chatinho. Porque essa foi a pergunta da Vanessa. Ela quer saber se pode forrar com plástico filme. se ela pode usar cordão de nylon. Então, o cordão de nylon, ele não absorve essa cola. O cordão de algodão absorve. Ele vai colar? Vai. A cola branca vai formar essa resina em volta dele. Só que ele vai demorar mais tempo pra secar, porque ele é de nylon. Então, ele vai demorar mais tempo pra absorver isso. E se você não colocar cola o suficiente, vai correr o risco do quê? De ele abrir. De soltar no meio do caminho. Tá. Então, eu prefiro trabalhar com algodão, porque o algodão, ele vai absorver e não vai me deixar na mão e fazer pagar um micão. Esse aqui é nylon? Não. Esse aí é de viscose. Ah, esse é viscose. Esse é viscose. Dá pra fazer com viscose também. Ó, que bonito. Então, esse aí, eu fiz todo com cola quente e cola branca. Então, começa com a cola quente pra segurar e depois a cola branca. Entendi. Olha aqui a alcinha que eu te falei, ó. Mas esse, ele tá numa outra base, né? Tá numa outra base. Ele é mais um enfeite. Aqui é pra ser a estrutura mesmo, né? Exato. Aqui, ó, a alcinha. Gente, a alcinha é muito simples, ó. É só uma voltinha, tá vendo? É só uma voltinha. Você dá uma voltinha e continua. E dá pra brincar com vários modelos também tranquilamente. Aham. Aí eu faço o que aqui? A gente vai finalizar aqui? É. Eu deixei aqui pra finalizar. Eu vou vir aqui e vou cortar esse cordão. Pegar a cola branca. Colocar aqui no meio e encaixá-lo aqui. E pegar um pregadorzinho de roupa. Bem na curva da alcinha. De plástico, que não vai colar. E coloca aqui, tá? E aí você pode passar isso aqui com tranquilidade. Depois que tá pronto, isso aqui você vai... Coloca um pregadorzinho de roupa, tá? Que é pra ele secar bem. Essas colinhas extras que ficam aqui é só passar o dedo que sai, né? Então, aí que a gente vai dar agora o pulo do gato. O acabamento. Depois que fez isso, eu vou pegar uma tinta. Porque a cola vai manchando o algodão. E eu posso trabalhar com várias cores diferentes. Vou pegar aqui, ó, uma tinta que é um creme. Ah, você vai pintar por cima. Por cima e por dentro. E vou pintando isso aqui com uma tinta acrílica, uma tinta PVA, uma tinta Schalke. Qualquer tinta base água. E precisa envernizar depois? Eu não me envernizei nada. Não precisa? Porque a cola branca já deu esse tom. E eu vou fazer o quê? Depois que fizer isso... Mas eu digo assim, pra não sujar, se a gente for colocar um vasinho com terra, essas coisas, conta. Depois que eu pintei, eu venho com a cola branca. Ah, e mais uma camada de cola. Entendi. E aí a tinta junto com a cola branca formam uma espécie de verniz e eu consigo limpar isso. Logicamente, você não vai jogar aqueles multiusos, né? Claro. E também não vai fazer colocar... Aqueles produtos muito pesados, né? Então espera secar a tinta. Primeiro aqui se aplicou logo em cima, cola, mas... Mas pode, pode fazer. Pode também? Pode, dá super bem. Pintou, já pode pôr a cola. Aí, pra fazer a folhinha. Vamos fazer a folhinha? Vamos fazer a folhinha, que eu sei. Vamos. O que acontece aqui, ó. Vou pegar um pedaço de cordão aqui. Que é daqui? Pra você visualizar bem em casa, tá? Gente, tô doida pra prender essa folhinha. Você vai fazer o seguinte. Pega o pedaço da folha que você quer, mais ou menos uns 15, 20 centímetros. E 15 pedaços do cordão pra poder fazer o corpo da folha. Então um vai ser a base e o outro vai ser a folha, os fiapinhos. Vou pegar aqui e fazer uma coisa muito difícil. Realmente um desafio nesse momento. Segura aqui também, por favor. Aqui, aqui. Aqui. Olha só, você vai fazer isso aqui, ó. Sim, realmente um desafio muito difícil. Eu não sei se eu dou conta. Faça vários nós aqui, ó. Tá vendo? Então aqui tem 15 cordinhas amarradas, certo? Mas aí você pegou uma cordinha fininha, né? Aqui você mostrou. Então, o legal é isso. Você pode fazer com qualquer espessura. Então você pode fazer o cordão do meio maior e aqui todos eles têm que ser iguais, tá? Vai ficar bonito. O cordão aqui que segura pode ser diferente, mas esses todos têm que ser iguais. E pode ser com ele maior, menor, que vai fazer só o tamanho da folha que vai ficar diferente. E aí você vai pegar aqui o cordão e começar a desfiar isso. Ah, precisa pentear mesmo. É, você vai penteando com pente ou uma escovinha, você vai fazendo isso. Existem equipamentos profissionais pra fazer isso, de macramê, né? Mas você pode fazer isso com pente mesmo. Ou outra coisa que faça, descabelando o bichinho. Descabelar com a mão assim é muito difícil? Olha, eu nunca tentei. Eu acho mais fácil ir com o... É, com o pentinho, é. Com o pentinho vai saindo. Até ficar desse jeito aqui, ó. Nossa, gente. Pega aí o Mulheres, ó. Fica assistindo a tarde toda com a gente. Fica soltando o pelinho. Porque ele não precisa nem ficar olhando. Tchaca, tchaca, tchaca aqui foi. Tchaca, tchaca. Tchaca, tchaca, penteou. Foi. Tá. Um beijo pra tchaca, Danequil, inclusive. Ah, é verdade. Maravilhosa. E aí penteou, ficou assim. Ficou molinho ainda, ó. Ficou assim, molinho. Penteou tudo, soltou tudo. Ficaram só os nozinhos aqui no meio. Isso. E todo o resto, assim, descabeladinho. Aí tá também o segundo pulo do gato. Conta. Coloca no saco plástico, em cima de um saco plástico. Vem com o pincel cheio de cola, bastante cola mesmo, tá? E aí vem e passa... A mesma cola do cachepô. A mesma cola branca. Você vai passar dos dois lados. Primeiro de um lado, espera secar. E aí passa pro outro lado. Vem aqui, vai passando a cola branca. Em todo ele. E aí você vai fazendo o pincel já no formato que você quer que fique isso. Hum, entendi. Se você quer mais arrepiadinho, mais caidinho... Então, eu gosto de fazer já o desenho da folha. Pra onde que vai a folha. Depois que eu passei o pincel, eu vou pegar essa escovinha aqui de plástico, aquelas bem baratinhas, simplinhas, e vou delicadamente, delicadamente mesmo... Organizar. Organizar a turma toda. Depois que passa a cola em tudo. Depois que passa a cola em tudo. Passa de um lado, espera secar, e passa do outro. Porque ele vai pegar superficialmente e alguns do lado de trás podem não pegar a cola. Entendi. Então você vira e deixa dessa maneira aqui. Depois que secou, ele ficou assim, ó. Duro, duro, ó. Tá vendo? No manuseio, essa cola vai se amolecer. Hum. Vai ficar mais fofinha. Mas aí depois você corta, você dá um acabamento. Então, aí você vem aqui, ó, com uma tesoura. Pega um molde de folha que você quer, pra ficar mais fácil, tá? Porque aqui, quem tem o costume já vem aqui na mão mesmo e já faz o recorte. Mas quem não tem essa habilidade, pega um desenho de uma folha e faz o recorte aqui. Quer cortar um pouquinho pra ver como é fácil? Ai, quero, que gostoso. Eu fico vendo você fazer, me dá uma vontade. Você pintou depois? Pintei. Pintou? Mesma tinta. Mesma tinta. E faz a mesma coisa. Você vai pegar a mesma cor, né? Tá. Aí. Você viu que é fácil de cortar, é gostoso de cortar, inclusive. Gostoso, ó. Fica um pouquinho mais rigudinho. Não tem problema, você vai e só faz o ajuste. Vai acertando. E aí você tem aqui, ó, ela. E aí, ó, se eu pegar, fazer isso aqui, ó, ela vai ficando mais molinha. Então, ela vai ficar plástica, porque é uma cola que é uma resina plástica. Ó, aqui dá pra perceber já que ela já tá mais molinha, ó. Exato. Com essa que tá pronta, ó. Aí você vem e pinta com a mesma cor. Ó, até aqui você já pintou um lado. Isso. E vem e pinta e dá. Aí você pode fazer da cor que você quiser. Vem com a mesma cola branca e aplica. Por que eu uso a cola branca? Porque todo mundo vai conversar a mesma língua aqui. Sim. Né? E aí você pode colocar um enfeite aqui de madeira. Pode colocar um enfeite de outras coisas também. Uma canela em pau. Uma pedra. Canela em pau. Pode colocar uma pedra, uma coisa acrílica também, que vai ficar bonito. Sim, sim. Um cristal. Colocar um laço aqui com o próprio cordão e foi. E aí você tem aqui, ó. Mas o importante é colorir tudo com o mesmo tom de tinta. Sim. Pra que ele fique organizado e bonito. E depois passa a cola de novo. Depois de pintar, passa a cola pra envernizar. Depois de pintar, passa a cola pra poder ficar mais fácil. Gente, que aula! E aí as pessoas podem fazer do tamanho que quiser. Se quiser fazer um cachiposão grande pra colocar aquele vaso. Pode, pode. Fique à vontade. Só encontre um molde que seja a base. Exato. E duas coisas muito importantes. Não dilua a cola e não economize. Lota de cola. Vou colocar só um pouquinho. Não vai dar certo. Muito bom, gente. Adorei essa aula. Maravilhoso. Se você quiser usar o verniz transparente, pode ser? Pode, pode. Aí se você quiser depois passar um verniz spray, um verniz naval, um verniz pra concreto, um verniz transparente, um verniz fosco, a cola vai aceitar qualquer um deles. Tá. E existem espessuras diferentes desse cordão também? Existe. Você pode comprar mais largo? Desde um milímetro até dez milímetros você encontra e encontra de outras cores. Muito bom. Encontra beijinho e encontra preto também. Arrasou! Então sigam esse maravilhoso porque realmente tem muito conteúdo pra você. Arroba Dargan lá no Instagram, arroba Dargan e no YouTube Marcelo Dargan. Marcelo Dargan. Assim de aula boa. Muito obrigado. Mandar um beijo pra todo mundo. Muito obrigado pelo carinho das pessoas. Obrigada, maravilhoso. Pra Andresa, que me encontrou ontem, dez e meia da noite, comendo um sanduíche de um shopping fechado e veio me dar um beijo. Queria me dar um beijo pra ela que ela acompanha mulheres sempre. Que linda! Beijo, Andresa. Obrigada pela audiência. Maravilhoso. Até a próxima aula. Muito obrigado. Viu? Como a gente é fã, né? E você vê que beleza. Ai, gente, não deu tempo de falar das almofadinhas. Depois você volta. Volta. Freedom, freedom, freedom.